Ele é Jesus, um nome poderoso, incomparável, amor Mas encontrei a paz, os ventos cessarão ao ouvir a sua voz Que acalmou o mar, as ondas cessarão com o poder da sua voz Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei Deus, o vento sofre em mim, tudo eu dou a Ti, outra vez, cantarei Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei Declaro o nome dele, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei Deus, Deus, as trevas estremecem, Jesus, não temerei Com Seu poder pra sempre em paz Não há outra dúvida Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus, não temerei Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus, não temerei Jesus Oh, 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 oh Nome sobre todo nome Jesus, Jesus O Teu nome é luz Declare com ousadia Não há Oh, oh, oh Com o Teu poder Pra sempre reinarás Toma o Teu lugar Rei dos reis Jesus O Teu nome é luz E as trevas surgirão Não há Outro nome igual Poder, o Poder Pra sempre reinação Não há Outro nome igual Jesus, Jesus As trevas estremecem Jesus 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 Não temerei Jesus, Jesus As trevas estremecem Jesus, Jesus Não temerei Toma o Teu lugar Toma o Teu lugar Rei dos reis Jesus Jesus O Teu é o Reino O Teu é o Poder E Tua é a glória Pra sempre reina A igreja Irma-te as suas mãos Deus É o Reino Deus É o Poder E Tua é a glória Pra sempre Amém Deus É o Reino Deus Meu Poder E Tua é a glória Pra sempre Amém Deus É o Reino Deus É o Reino É o Poder E Tua é a glória Pra sempre Amém Deus É o Reino Deus É o Poder E Tua é a glória Pra sempre Amém Amém Pra sempre Amém Amém É o Reino Deus É o Reino É o Poder E Tua é a glória Amém 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 É o rei do teu, é o rei do teu É o teu rei do ar, que a glória é a glória é sempre Amém, é o rei do teu, é o rei do teu Jesus, é o rei do teu, é o rei do teu Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus, não temerei Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, 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 as trevas estremecem Jesus, Jesus, eu não temerei Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, Jesus, eu não temerei O teu nome é luz, e as trevas surgirão Não há outro nome igual O teu nome é luz, e as trevas surgirão Não há outro nome igual Jesus, Jesus, o teu poder O teu poder pra sempre reinar Não há outro nome igual Jesus, 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 as trevas estremecem Jesus, Jesus, as trevas estremecem Jesus, 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 eu não temerei Jesus, Jesus, as trevas estremecem 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 as suas mãos mais altas que você pode feche os seus olhos hoje é um dia de trazer à memória aquilo que nos traz esperança